Olá, meus irmãos, minhas irmãs abençoadas do Senhor Jesus, ovelhas amadas e queridas, Deus abençoe sua vida, estou aqui, eu e a pastora Kelly na fé, está na fé, pastora Kelly? Na fé. Bom dia, pais. Bom dia, pais. E hoje é o décimo... Quarto. Ah, pensei que ela ia lembrar, o décimo quarto dia da nossa campanha de justiça, eu estava lendo ali, pastora, em Mateus 5, Mateus 5, versículo 6, fala assim, aquele que tem fome e sede de justiça, serão fartos. Significa dizer que Deus vai fazer justiça. Você tem fome de justiça? Sim. Eu tenho, e muito, a minha fome é grande, meu amado. Você que está me assistindo também tem fome de justiça, tem sede de justiça. São duas necessidades que o ser humano tem, que só realiza quando ele come e bebe água. A justiça é a mesma coisa, enquanto Deus não fazer justiça na tua vida, tu não vai ter paz. Tu não vai tranquilizar. Não adianta ficar, não, tadinha, deixa pra lá. Não adianta. Quem tem fome, só mata a fome quando come. Quem tem sede, só mata a sede quando bebe a água. A justiça é a mesma coisa. Não adianta você falar, não, releva, esquece isso, deixa pra lá. É possível? Não. Enquanto a justiça de Deus não for feita, o próprio Deus não vai descansar. Então nós estamos aqui no monte, eu e a pastora, hoje é o décimo quarto dia. Estamos chegando na metade da campanha. Falta 26 dias pra acabar essa campanha. E antes de acabar, essa pessoa vai ver a justiça de Deus, não vai? Nós já estamos vendo, imagina ela, não é verdade? Então, ó, compartilha que nós vamos orar agora, compartilha essa oração, tá? Eu quero que os robelhos compartilhem com todo mundo. E você que está no canal, deixa o like pra abençoar o canal, né pastora? Você sabe o que é like, pastora? Sei. É o que que é? É o... Tem que apertar lá. O joinha. É. Tem que apertar lá o negocinho. O joinha, tá aqui, ó. O joinha. Aqui estão todos os documentos, fotografias, tudo que vocês estão enviando, exames, né pastora? E datas que serão feitas, cirurgias, sabe, causas e datas das causas, julgamento, tudo tá aqui, ó. E nós vamos colocar na mão daquele que pode julgar e resolver o seu problema, porque a gente não pode, mas o Deus que nós servimos pode. Se você tem fome e sede de justiça, Deus tá falando, você vai ser farto. Ou seja, você vai matar essa fome. Você vai ver a justiça de Deus na tua vida. Nem que seja preciso Deus remover até o inferno, mas que Ele vai fazer justiça na sua vida, Ele vai. Porque Ele não vai deixar você com fome. Né pastora? Não vai deixar você com fome nem com sede. Daqui a pouco vai ter um sorriso nos seus lábios. Igual a palavra falou ontem. Quando Deus faz justiça, o justo se alegra, mas o malfeitor se apavora, porque ele sabe que chegou a hora dele pagar a conta que ele deve. Vamos orar. Põe a mão aqui, pastor. Olha como a palavra conforta o coração da gente. A palavra é tudo, né pessoal? A palavra de Deus é tudo. Pai, eu e a pastora Kelly estamos aqui, Senhor, humildemente, aqui no altar natural, Senhor. Aqui no teu tribunal, meu Deus, para apresentar as causas do teu povo, como fez Jó, como fez o rei Ezequias, como fez os profetas, que apresentavam os problemas do povo e pediam a resposta e o Senhor dava. Como fez o profeta Ezra, que jejuou e pediu cobertura espiritual, proteção, bênção para ele, para os filhos e para tudo que ele tinha. E o Senhor o atendeu. Então, atende, meu Deus, também, eu e a pastora que clamamos pelo teu povo, meu Deus. Bate o teu martelo e faz justiça. Não deixe o teu povo injustiçado, humilhado, envergonhado, doente, depressivo, ansioso, viciado, endividado. Não deixa, meu Deus. O Senhor é justo, meu Deus, então faz justiça. Faz justiça porque o teu povo tem fome de justiça. O teu povo tem sede de justiça. Nada fica escondido diante dos seus olhos. A base do teu trono é a base de justiça, meu Deus. Nada vai ficar em oculto, meu Pai. Julga entre nós e o nosso adversário, meu Deus. Não deixe o nosso adversário rir da nossa cara. Como diz no Salmos 40, dizendo bem feito, bem feito. Não deixa, meu Deus. Não permita que os inimigos prevaleçam. Mas que a tua justiça seja feita. Que haja justiça. Julgue tudo que aqui está. E dá vitória ao teu povo. Nós te pedimos e te agradecemos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aqui, está na mão de Deus. Na mão de Deus. Você que tem fome de justiça. Ele vai preparar uma mesa farta para você comer. Porque Ele vai fazer justiça na tua vida, tá? Que palavra, hein? Que palavra. Eu quero que você grave essa palavra, tá? Mateus 5, versículo 6. Escreve aqui embaixo. Mateus 5, versículo 6. Deus vai fazer justiça. Vai fazer. Sereis fartos, Ele diz. Tá bom? Nós vamos descendo aqui mais um dia. Amanhã tem mais. Daqui a pouquinho, às 9 da noite. Tudo que Deus me entregou aqui, eu vou entregar para vocês aí. Tá bom? Não perca essa live, porque vai ser muito especial. Fiquem com Deus. Fala aí, pastora. Até amanhã. É, eu que desligo hoje. Tá do lado de cá. Tchau, dá tchau. Amo vocês, hein? Deus abençoe. Ó, a frase, a frase. Se depender de nós, você não vai desistir. Repete, pastora. Se depender de nós, você não vai desistir. E se precisar, é só chamar. Tchau, queridos. Fiquem com Deus.